E olha só meu povo o que está aqui na palavra de Deus em Juízes capítulo 6 diz assim De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas Os midianitas dominaram Israel Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas Sempre que os israelitas faziam as suas plantações Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza E não deixavam nada vivo em Israel Nem ovelhas, nem gado e nem jumentos Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos Era impossível contar os homens e os seus camelos Invadiu a terra para devastá-la E por causa de midian Israel empobreceu Tanto que os israelitas clamaram ao Senhor Clamaram por socorro ao Senhor Meu pessoal, olha só Quando a gente vê um texto como desse Nós vamos ver que o inimigo tem as suas estratégias Mas vemos também algumas características do povo de Deus O povo de Deus sempre foi trabalhador Sempre foi próspero naquilo que fez O povo de Deus sempre se estabeleceu ali Porque havia sobre eles essa condição de prosperidade com relação ao trabalho Então, aqui o contexto desse texto aqui Nos mostra que esse livro quando foi escrito para Israel Ainda num tempo ali onde havia aquele problema Entre Davi, se o reino era legítimo o reinado de Davi Para a unificação, quando depois ele quis unificar todo o reino Nós vamos ver que aqui o Espírito Santo do Senhor hoje nos traz Essa mensagem de consolo Porque nós vivemos grandes problemas Quantas vezes você já se sentiu também da mesma forma como os israelitas Você faz, faz, faz e vem outro e derruba tudo Mas aqui nós vamos ver que o nosso maior problema Não é o que os outros nos causam O maior problema somos nós que nos causamos ao nos separar do nosso Senhor Então, quando a gente parar para pensar nos problemas da nossa vida Temos que passar também a pensar sobre os problemas que nós nos causamos Através dessa separação de Deus Essa separação de Deus, a gente já sabe que é uma separação que nos leva à morte Separação de Deus é igualzinho à morte Seria como sinônimo E aqui nós vamos ver que Se nós observarmos o texto inteiro E eu quero te desafiar a ler esse capítulo Principalmente hoje, né? Juízes 6 Você vai ver que no versículo de 8 a 10 Você vai ver que Deus, Ele fala conosco Deus, Ele sempre vai falar com os seus filhos Aqui, o texto nos mostra que Se o povo passou por esses perrengues todos Teve que fugir, teve que se refugiar, teve que morar em caverna É exatamente porque eles fugiram de Deus Eles fizeram o que era mal perante o Senhor Ou seja, Deus falou para eles Eu gosto que seja feito assim Eu quero que seja feito assim E o que o povo fez? Exatamente o contrário Exatamente o contrário Então, nós precisamos de pensar Que Deus, Ele está sempre nos falando E a forma dEle nos falar São várias Ele nos fala através da Bíblia Sagrada Ele nos fala hoje pelo Um profeta falando para você Ele vai falar através de um programa de televisão Vai falar através ali de uma música Ele vai falar através do seu filho Jesus Que hoje nos comunica Essa vontade do Pai para todos nós Então, eu pergunto Para você não ser massacrado Perseguido, assolado pelos inimigos Você tem ouvido Deus? Aqui, Deus, Ele sempre vai levantar para nós Um libertador Neste caso aqui Foi uma chamada para Gideão Neste caso aqui Foi chamada, né No passado como outros Mas aqui especificamente Gideão Só que agora Nós somos libertos Porque um libertador Já nos foi levantado Que é Jesus Cristo Não precisamos mais Esperar que outra coisa nos aconteça Então, você tem essa referência De ter Cristo como seu libertador Sendo o seu general Aquele que vai à sua frente Agora, dentro desse contexto Aqui o povo, você vai ler Especialmente aí nos versículos 11 ao 24 Nesse mesmo capítulo Que Gideão levantou Levantou para quê? Para colocar ordem na casa O libertador Ele vai te dar ordens O libertador Ele vai te apontar caminhos Então, eu pergunto para você Como tem sido os seus ouvidos Como eles estão Em relação aos libertadores Que Deus tem apontado para você E principalmente O libertador supremo Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Qual é a relação da sua figura Com Jesus? Principalmente quando nós pensamos Não esse Jesus Que nós falamos Desse menino que nasceu Dia 25 Eu sei que não é dia 25 Mas só para a gente pensar no Natal Mas e esse Natal? O que ele significou para você? A imagem de um Deus invisível Que Jesus estivesse vindo 100% homem Também Ou seja Nós precisamos nos relacionar com ele De uma forma Em obediência Suportarmos e levarmos a nossa cruz Também Sermos obedientes ao Pai Em todo o tempo Sermos firmes Tudo isso Fazemos as vontades do Pai Não foi assim que Jesus veio Como 100% homem É assim que o nosso libertador Se nos apresenta Nos dias de hoje Também Quase dois mil anos Depois que ele nasceu Ele ainda Tem esta figura Para nos apresentar E outra coisa Que a gente aprende Com esse texto Deus Através Da sua palavra Através do seu libertador Ele também nos manda Destruir Os altares Dos falsos deuses Quais são esses altares Aquilo que você está Venerando no dia de hoje Aquilo que você está Adorando no dia de hoje Seja o seu Relacionamento Emocional Romântico Seja aí a televisão Seja o celular Seja aí talvez Um cachorrinho Tudo isso Nós temos que pensar Que são altares Que a gente pode Erigir Que tomam o lugar de Deus No nosso coração Quando Todas essas coisas Que a gente fala Ali Tomam A primazia ali Aquilo que é primário Em Deus Na nossa vida Isso já é Um altar De adoração ao Senhor Ou seja Se você Por exemplo Pensa Tem algum problema Trabalhar? Não Eu trabalho muito Eu trabalho de 8 Até as 20 horas São 12 horas Trabalho todo dia Pegando pesado Ok Mas se isso Te dá ali Ao final do dia Aquela desculpa De você falar assim Olha hoje Eu não tive tempo Para fazer o meu devocional Hoje eu não tive tempo Para adorar o Senhor Eu não tive tempo ali Para aprender na palavra É um altar É um altar que você fez ali Ao Senhor Então Deus Ele não quer que você Não trabalhe Porque aqui o povo Era trabalhador Lembre-se disso Ele quer que você Só derruba esses altares Porque quando você vai Ali Se envolvendo Se escravizando Se permitindo Se escravizar Ali ao trabalho Por exemplo Isso é um altar E ele quer que você Derruba Agora Ele também quer Aí você Eu te desafio a ler O capítulo 7 Aqui de Juízes Você vai ver que Aquilo que ele pede Aquilo que ele requer De nós Não é uma Obediência cega Para que a gente seja Igual a vaquinha do presépio Que só fica assim Não O que ele requer de nós É que sejamos Obedientes A voz dele Que sejamos Confiantes Nele O tempo todo A palavra do Senhor Nos diz que Nós que somos homens E somos maus Sabemos dar boas dádivas Aos nossos filhos Quem dirá O nosso pai Que é bom Sempre bom Nos fará Nos fará o bem Que a gente precisa Ou seja É confiar que Todas as sortes De provisões Que nós precisamos É ele que nos dá Aí eu pergunto Você confia em Deus? Você está confiando Na palavra dele? Você está confiando Naquilo que ele te diz? Então Confie E não Abra a mão disso E eu tenho certeza Que como veio A bênção de Deus Certamente A que virá Sobre você Também Não quer ficar um segundo Por fora Da nossa programação? Agora você pode Nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse Curta e siga-nos Fique por dentro De tudo o que acontece Por aqui Rede Super Inspirando você Fique por dentro Fique por dentro Fique por dentro